E aí pessoal, tranquilo? Pessoal, olha só, achei muito importante trazer esse problema meio que isolado aqui, porque ele vai ter algumas restrições importantes que podem cair na sua prova, tá? Então é por isso que eu trouxe esse problema aqui, onde a gente vai calcular o domínio dessa função aí, no caso é a lei de associação da função, né pessoal? E eu peço pra você tentar responder aí sozinho ou sozinha pra praticar também, né? Se tornar ativo aí no processo. Pessoal, eu sempre vou bater nessa tecla porque isso é muito importante, tá? Quando a gente tá querendo calcular o domínio, a gente sempre considera inicialmente que o domínio ele tá ali, ó, com todos os números reais. O contradomínio também com todos os números reais, tá? Então aqui é o conjunto de partida, aqui é o conjunto de chegada. A gente já aprendeu isso, mas vale a pena bater nessa tecla, tá? Porque eu tô considerando que no domínio tá todos os números aqui dentro, ó. Todo mundo tem um correspondente do outro lado, todo mundo vai ter um correspondente do outro lado. Porém, pessoal, a gente sabe, e a gente viu isso no conceito de função, que pra ser uma função, a relação não pode ter elementos sobrando aqui no conjunto de partida, tá? E dependendo da lei da função, isso vai acontecer. Vai ter alguns números aqui que não terão um correspondente do outro lado. E a gente precisa tirar esses carinhas daqui, ó. Vai ter alguns carinhas que a gente não pode, não vai fazer parte do domínio, pra não sobrar elementos desse lado aqui. Porque não pode sobrar pra ser função. E é isso que o problema tá dizendo, que é uma função, tá? Então vamos ver aqui que restrições são essas. Primeiro, pessoal, a gente tá trabalhando com uma divisão. Concorda comigo? Se a gente tá trabalhando com uma divisão, o que a gente precisa lembrar? Que na divisão, quando o denominador é zero, a gente tem um problema. Então aqui embaixo, a primeira restrição que a gente tem é que não pode ser zero. Outra restrição é que a gente tá trabalhando com uma raiz quadrada também no denominador, tá? Se é uma raiz quadrada, aqui dentro não pode ter um número negativo. Esse valor aqui não pode ser negativo, tá? Quem são os valores de x que vai deixar essa expressão negativa? Esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo objetivo, o numerador também tem uma raiz. Então vai ter alguns valores de x aqui que não podem entrar aqui, pessoal, tá? Por quê? Porque senão essa raiz aqui vai ser negativa, não tem raiz quadrada de número negativo. Então a gente tem duas restrições no numerador e no denominador. É isso que a gente tem que se ligar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou até colocar aqui pra vocês. Eu vou marcar aqui de vermelho essa aqui, ó. Então essa restrição aqui, essa primeira restrição, tá? Vou colocar aqui a primeira restrição. É o quê, pessoal? O radicando ali, ó, 2 menos x precisa ser maior ou igual a zero. Pode ser zero ali, tá? Aqui pode ser zero, não tem problema, porque tá no numerador. O que não pode ser zero é no denominador, lembrando da divisão, né? Não pode, eu não posso dividir por zero, tá, pessoal? Então, olha só. 2 menos x, se a gente for resolver isso aqui, passando 2 pro outro lado, a gente ficaria com menos x maior ou igual a menos 2. Multiplicando aqui por menos 1, ficaria quanto, pessoal? Ficaria x, né? A gente inverte o sinal quando multiplica por menos 1, né? Menor ou igual a 2. Então aqui a gente já tem os primeiros valores possíveis de x, tá? Só que a gente tem que lembrar... Então eu vou até fazer aqui uma reta numérica. Eu gosto de fazer muito isso, tá? E é importante pra gente ver quais os números que a gente tá trabalhando. Vou colocar elas aqui, ó. Vou colocar ela aqui, tá? Só uma retinha já baixa pra gente. visualizar o que a gente tá trabalhando. Essa primeira restrição aqui tá dizendo o seguinte, ó. Que os números que eu posso trabalhar... Vou colocar o zero aqui, ó. Então, primeiro eu vou colocar o zero aqui, ó. Olha só. Vou colocar o nosso zero aqui bem no meio da nossa reta, tá? Aqui na origem. Aqui estaria o zero. Beleza. O problema ali tá dizendo o seguinte, ó. Que todos os x menores que 2... Vou colocar o 2 aqui, ó. Todos os x menores que 2, inclusive o 2, ou menores, ou igual a 2, ó. Então, seria esse pessoalzinho aqui, ó. Beleza? Então, todos esses números aqui eu vou até marcar em vermelho. Olha só, pessoal. Vou marcar aqui em vermelho pra gente saber quais números eu tô trabalhando aqui, ó. Então, esse pessoalzinho aqui eu posso trabalhar de acordo com essa situação aqui. Tranquilo até aqui? Beleza. Só que a restrição embaixo aqui, qual é a nossa restrição? Ela diz o seguinte, que o nosso denominador... Vou colocar aqui como segunda restrição, tá? Segunda restrição. O nosso denominador, ele... O 2x mais 1 ali, no caso, o radicando, ele precisa ser maior que zero. Só isso, tá? Ele precisa ser maior que zero. Não pode ser igual a zero porque ele tá no denominador. Concorda comigo? Ou seja, resolvendo essa inequação aqui, a gente ficaria com 2x maior que menos 1. x precisaria ser maior que menos 1 meio. Pessoal, então, embaixo, a restrição é essa. Então, vai ter alguns números que eu posso utilizar com x, tá? E outros x eu não posso utilizar. Então, vamos pegar aqui agora... Eu vou fazer essa outra restrição aqui também, ó. Colocar em azul pra gente lembrar que é isso aqui, ó. Então, a partir do... Menos 1 meio... Então, menos 1 meio, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, pessoal. Olha só. Menos 1 meio. Só que, lembrando, né? Que esse menos 1 meio, ele não faz parte. Eu vou até colocar aqui uma bolinha aberta, ó. Olha só. Uma bolinha aberta, tá? Pra dizer que ele não faz parte. Tudo bem? Claro que com a nossa primeira restrição ali, ele pode entrar. Então, eu vou até sombrear aqui, ó. Mas é bom a gente lembrar que o menos 1 meio não faz parte da próxima restrição. Que é o quê? A restrição que nos diz que os números que eu posso trabalhar embaixo seria do menos 1 meio até o infinito à direita. Beleza? Então, observe que esses números eu posso utilizar, ó. De menos 1 meio pra frente eu posso utilizar, tá? Pra os valores de baixo. E em cima eu posso utilizar todos os valores que são menores que 2. Então, pessoal, tem alguns números ali, tá? Que são comuns às duas restrições. E são esses números que podem fazer parte do domínio. Beleza? Por que isso? É só você fazer um teste. Se você pegar o 3 aqui, por exemplo, tá? Pegue o 3 aqui. Ó, o 3 pra segunda restrição aqui, ó. Ele pode. Pra parte azul aqui, ele pode. Mas, se você jogar em cima o 3, 2 menos 3, vai ser uma raiz negativa. Exatamente porque a restrição de baixo dizia que o 3 não pode, só valores menores que 2. Então, a gente tem que pegar valores que fazem parte tanto da primeira restrição quanto da segunda restrição. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, pra responder aqui a nossa resposta, quem é o domínio, né? O domínio da função, pessoal, olha só, posso escrever de duas formas. Primeiro, o domínio da função seria todos os x pertencentes aos reais, ou seja, todo o número real, que estariam aqui, ó. Lembrando que aqui é uma bolinha aberta, né? E aqui é uma bolinha fechada, beleza, pessoal? Isso aqui é muito importante lembrar. Ou seja, seriam todos esses valores que estão neste intervalo aqui, ó. Neste intervalo aqui. Então, são todos os números que estão entre menos 1,5 e 2. Lembrando que eu tenho que incluir o 2, ó. Olha só. Questão aqui bem rápida de se resolver, tá? Ou eu poderia dizer que o domínio da função, vou escrever aqui também, ó. É igual ao intervalo aberto que vai de menos 1,5, né? Na verdade, um extremo aberto e o outro extremo aqui fechado. O intervalo que vai de menos 1,5 até 2, excluindo menos 1,5 e incluindo 2. Tranquilo, pessoal? Era isso que a gente tinha para hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Valeu!